Agora sim, Renato chegou, vai quebrar tudo. Vamos, Renato! Vamos, Renato! Renato já deu sorte, fizemos outro ponto. Cadê? Chegamos na Arena. Na Arena? Fala, quase. Na Arena. Na Arena. Temos o primeiro set, estamos no segundo agora. Se Deus quiser vai ser nosso. Brasil! 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 Minha amiga está muito feliz que a gente voltou. Meu sonriso é parecido com o seu. É parecido mesmo. E eu sou doido, não é, Renato? Eu já queria me causar na fila. Sem rádio. Tá rolando uma ola em slow motion. Maravilhosa. Maravilhosa. É porragaria. şurada. Isso. Queima! Agora sim! Queima! Col Reece! Maravilhosa. Do novo é? Governo! erry! ائos! o! Obrigado.